No ano em que completa 130 anos, o LACEN, o Laboratório Central do Paraná, ultrapassou a marca de meio milhão de exames realizados, se consolidando como um dos melhores laboratórios do país. Desde janeiro, o LACEN já realizou mais de 568 mil exames, número equivalente ao total de testes de todo 2023. O laboratório oferece 50 tipos diferentes de testagem, com a maior parte focada em vírus respiratórios, como a influenza e arboviroses, incluindo a dengue. No laboratório, é possível realizar exames de 96 pacientes simultaneamente, com todo o ciclo sendo concluído em apenas 6 horas. Um dos aparelhos protagonistas responsáveis pela agilidade e aumento do volume de exames é o Pepitador, que garante o rastreamento e segurança das amostras. Antes dele, eram realizados 12 mil exames por mês. Hoje, esse número subiu para uma média mensal de 28 mil diagnósticos. O tempo que nós precisamos fazer em termos de trabalho, em termos de recurso humano, foi diminuído. E a gente consegue, então, ter uma maior produtividade e focar para as outras etapas também do processo. O LACEN não se limita apenas a exames de amostras humanas. Também realiza controle sanitário e investigações de zoonoses, entre outros serviços. A gente realiza análise de alimentos, medicamentos, cosméticos e produtos para a saúde. Fora isso, a gente realiza análises ambientais, como o programa do Vigia Água, do Ministério da Saúde, que a gente faz controle da qualidade, da potabilidade da água. O LACEN é o segundo laboratório de saúde pública mais antigo do Brasil. Ele vai completar 130 anos no dia 21 de dezembro, recebendo amostras de vários estados e sendo uma referência nacional em algumas análises. O LACEN tem metodologias específicas para fazer a pesquisa das bactérias, que são resistentes, multiresistentes a antimicrobianos. E, desta forma, junto com o laboratório da microbiologia da Fiocruz, o LAPI, são referências nacionais para essas pesquisas.